Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você do Galaxy S8 Team Cara, esse é um smartphone de qualidade muito grande Ele tem muita tecnologia, é rápido, tem boa bateria Câmeras excelentes, tanto pra quem gosta de filmar Como pra quem quer fotografar É um smartphone que tem uma tela muito grande Ele tem uma performance gigantesca e vem sendo muito bem avaliado Galera, sempre que eu trago um item aqui no canal Eu também faço uma pesquisa de preço Eu tento encontrar aí os melhores preços do Brasil E aí eu deixo um link de referência pra você aqui na descrição Poder acessar, conferir todos os detalhes Ver todas as informações, ver a ficha técnica, tá bom? Isso é extremamente importante que você acesse o link Confira todas as informações Caso você tenha dúvidas sobre alguma coisa Me pergunta aqui nos comentários Mas se você adquire o seu, também lembra do canal Lembra de voltar aqui e compartilhar a sua opinião com a gente Deixar a sua opinião nos comentários Você vai estar ajudando diversas outras pessoas que estão chegando por aqui Eu gosto muito desse aparelho Eu acho ele extremamente bonito Um designer bem moderno Cara, como eu falei pra você Tem boa bateria Uma tela gigantesca Excelente pra quem quer trabalhar Pra quem quer estudar Pra quem quer jogar e aprender Cara, é um smartphone muito bom mesmo Não é à toa que ele tá fazendo tanto sucesso Sendo tão bem avaliado E a galera tá gostando tanto E achando esse modelo tão sensacional É realmente um aparelho muito moderno E cara, muito top mesmo Na minha opinião A Samsung acertou em todos os detalhes E principalmente a linha Galaxy Que é uma linha muito nobre É uma linha, cara Show de bola Confere o link aí na descrição Pra você poder ver a ficha técnica dele Mas acredito que você vai amar muito esse modelo Ele é simplesmente sensacional Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Aproveita pra você se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Pra você receber notificação Sempre que sair vídeo novo E também compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Manda no grupo do WhatsApp Da sua família Dos seus amigos Do seu trabalho Quem sabe Alguém que gosta muito de você Não te dá um smartphone desse de presente Várias pessoas já me relataram muito sucesso Ao compartilharem os vídeos aqui do canal E sempre que você compartilha Você também ajuda o canal a crescer A ficar mais conhecido E esse é o seu presente pra mim Tá bom? Então confere o link aí na descrição Se você garantir Volta aqui e deixe a sua opinião nos comentários Até pra que você possa também ajudar Mais pessoas que estão chegando aqui no canal Muito obrigado A gente se vê em um próximo vídeo Até mais Tchau, tchau